Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso canal interativo aqui do YouTube. Estou muito feliz aqui em responder a mensagem hoje enviada pela Luana. E a Luana diz o seguinte, Oi Neide, eu gostaria de dicas para melhorar a minha expressão corporal. Acredito que não consigo ter uma sintonia entre o que eu falo e como eu estou me expressando. Não sei demonstrar a devida empolgação na hora de mostrar o quanto eu estou com vontade de melhorar algo em mim. Principalmente para o meu namorado e em entrevistas de emprego. Me ajude, por favor. Obrigada, Luana. Legal, Luana. Olha, Luana, deixa eu colocar aqui essa perguntinha. Luana, a expressão corporal, facial, tom de voz, tudo isso realmente tem que ser treinado. Se você quer melhorar, você tem que treinar. Todo dia, todo dia. Então funciona mais ou menos assim. Você vai brincar de atriz. Você vai brincar de ser atriz. Então você vai exagerar algumas coisas. Quando você estiver se comunicando. O legal é você treinar sozinha. Você pode pegar uma historinha. Você vai na internet, tem vários aí que você pode. Tem livrinhos infantis. Você pega lá a história, chapéuzinho vermelho. Pega lá qualquer história. Só que você vai ler essa história. E ao ler essa história, você vai trabalhar tom de voz. É tão importante isso. Por exemplo, ó, gente. Só pra vocês que não sabem. Então aí, dessa informação. Do 100% da comunicação, 55% é expressão facial e expressão corporal. 38% é tom de voz. E é só 7% são as palavras que a gente fala. Olha só, né? Então se eu chegar aqui pra você e falar assim. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô ótima. Eu tô me sentindo maravilhosa. Então vocês vão dar risada. Por quê? Porque não combina isso que eu tô falando com aquilo que eu tô demonstrando. Então o que a gente demonstra, às vezes, é mais importante do que o que nós estamos falando. Então a forma de comunicar é mais importante do que o que nós estamos comunicando. Quando você está por telefone, por exemplo, 82% da comunicação é tom de voz. Então pelo alô, a gente já sabe se a pessoa tá boa, se ela não tá boa, se ela tá feliz, se ela não tá feliz. Então pelo alô, a gente já sabe. Porque só 18% são palavras. O restante é tudo tom de voz que vai dizer se você tá bem ou não. Por isso que essa pergunta da Luana é muito legal. Porque ela mostra realmente, a Luana percebeu o quanto a expressão é importante pra você convencer na hora de uma entrevista de emprego. Então não adianta a pessoa ir lá e falar assim. Ai, eu tô com aquela cara de uó. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. Meus pontos positivos são XYZ. Eu sou muito simpática e trabalho bem em equipe. Cara, que uó. E tem gente que faz assim, viu? Tem gente que fala desse jeito. Ou seja, não treinou. Tem que treinar, gente. Então é o seguinte. Vamos fazer o treinozinho. O nosso rosto tá cheio de músculo, certo? Primeira coisa que a gente tem que treinar é sorrir. Sorrir, tá? O sorriso, tem dois tipos de sorriso. Sorriso verdadeiro e sorriso falso. Sorriso verdadeiro. Ele faz chineizinho assim no olho, ó. Faz chineizinho assim, tá? É, ele faz isso, ó. No olho. Dá runguinha, é. Agora o sorriso falso é assim, ó. Tá vendo? O olho, ó. O olho não mexe, ó. Só mexeu dois músculos aqui da boca, ó. Certo? Agora, o sorriso verdadeiro é esse assim, ó. Esse é o verdadeiro, tá? Porque ele mexe com mais músculos e o nosso cérebro, ele é tão esperto, tão esperto que ele capta rapidamente, automaticamente, essas nuances e a gente percebe se a pessoa está dando um sorriso verdadeiro ou faz pra gente. Ninguém engana a gente. Não é assim? Tá? E a gente também não engana os outros, não. Então, primeira coisa é sorrir com os olhos, que a gente fala, né? É quando os nossos olhos participam do nosso sorriso, tá? E isso é um treino, tá? É um treino. Então, você vai treinar o rosto. Você vai treinar as expressões, tá? Então, quando você for dar uma bronca em alguém, uma bronca em uma criança, você vai fazer a postura de bronca, né? Então, como que é a postura de uma pessoa que está brava? Então, peito aberto, né? Essa aqui é a raiva. Peito aberto. É assim que os animais fazem isso, ó. Quando eles estão bravos, eles fazem assim e ainda batem aqui, ó. Né? Então, é aquela coisa da força. Então, quando você está com raiva, você faz assim. Quando você está com medo, você se encolhe. Quando você está triste, você se encolhe. Né? O medo fica tenso, ele fica duro. Essa parte aqui sobe, ó. Né? O medo. Hum! Tá? Agora, tudo isso é... Você vai brincando com isso na frente do espelho. É legal que você brinque pra você saber os exageros. O máximo que você pode, o máximo da raiva. Menos raiva, menos raiva, menos raiva. E menos raiva. Né? O medo. Muito medo, muito medo. Menos medo, menos medo, menos medo, menos medo. Né? Alegria. Muita alegria, menos alegria, menos alegria, menos alegria, menos alegria, menos alegria. Então, você vai testando essas nuances. E vai testando também o tom de voz. Você vai pegar o livrinho, você vai ler, você vai dar nuances, né? Você vai subir a... A... Tom de voz. Você desce o tom de voz. Você faz uma velocidade mais rápida. E depois, uma velocidade devagar. Pausada. Então, é assim que você vai modulando essa habilidade. É querer tocar um instrumento, né? Nós temos as nossas cordas vocais. Elas são instrumentos. Cantar também é legal, Luana. Tenta cantar também, que é bem bacana. Tá? Você vai testando o seu tom de voz. Você vai dominando isso. Porque tem hora que a gente quer cantar de um jeito. E não sai, não é? Da mesma forma. Quando a gente quer se expressar de uma forma mais animada. Se a gente não treinou, ele vai sair monotono. Porque é aquela pessoa que fala sempre do mesmo jeito. Tá feliz, fala daquele jeito. Tá triste, fala daquele jeito. É tudo daquele mesmo jeito. Pessoa chata. Né? A pessoa que não tem as modulações, não tem o colorido. Tá certo? Então, assim, tudo é treinado. Tá no telefone? Você fala assim, agora eu vou atender bem alegre. Fulano de tal. Oi, fulano! Atende assim, no telefone, tá? Você tá testando. Não importa o que a pessoa vai pensar de você naquele lado. Mas o ideal é que você vá testando. Inclusive as reações das pessoas. Tá? Se foi legal, se foi muito exagerado ou não. Por quê? Porque na hora que você estiver na frente do seu namorado. Na frente de um parceiro novo. Ou de uma entrevista de emprego. Você vai saber usar o seu tom de voz da forma correta. Se você quer expressar energia. Se você quer demonstrar conservadorismo. Muita atenção. Então, aí você vai modular a sua voz de acordo com aquilo que você está falando. Beleza, Luana? Então, não tem muito segredo. Basta você brincar de ser atriz. Nós somos atores e atrizes o tempo todo. Nós precisamos ajudar a expressar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Quem consegue fazer isso tem menos problema de relacionamento, sabia? Porque consegue expressar de forma mais fidedigna. Sem tantos vieses. A comunicação. Tá legal? E assim, a gente consegue muitos, muitos outros benefícios, minha amiga. Que você nem imagina que você vai ter com essa comunicação aí. Beleza? E vocês aí, meus queridos amigos. Se vocês gostaram dessa dica. Você passa, compartilha aí com seus amigos. Que precisam se expressar melhor. Precisa ter uma coerência melhor entre aquilo que fala e expressa, né? E se você tiver mais dúvidas, se eu não expliquei direito. Você pode colocar aqui, ó, as suas dúvidas nos comentários. Ou então, entra no nosso site. O www.mercamia. Você, lá dentro, você tem um espaço que é o canal interativo. Você faz a pergunta por lá. Se não quiser se identificar, tem lá espacinho pra você inventar um codinome. E eu respondo aqui pelo nosso canal do YouTube. Tá legal, gente? Olha, super obrigada mais uma vez aí pela participação de todo mundo. Obrigadíssima pelos comentários. Vocês deixam aqui muito fofos. Olha, sempre que eu tenho tempo, eu realmente respondo aqui pra vocês. Tá bom? Muito obrigada. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho